Olha só, chicolas, estamos aqui com uma polêmica muito maluca aqui, envolvendo skatistas e crianças, tá? Porque tem muitas pistas de skate, e tem na pista de skate aqui da minha cidade também, plaquinhas que dizem que é proibido, crianças, porque é um negócio, querendo ou não, quando tem um parquinho, um parquinho é uma coisa, uma pista de skate é outra, uma pista de skate, querendo ou não, é que querendo ou não é público, né? As criancinhas poderiam usar, mas se tem uma placa dizendo que não pode, é complicado, porque tá cheio de skatistas lá fazendo manobra, mas sem querer bate o skate na camela de uma criança, e aí? Os caras tão lá, e o único lugar onde eles podem pra treinar as manobras é nessas pistas públicas que tem, né? E aí como é que fica? E tá rolando uma polêmica bem grande envolvendo isso aqui, ó, e a gente vai entender melhor através desse vídeo aqui do Rafa, do Golar, que ele gravou. É pista de skate, pô, não é pista de parquinho não, pô. Tá aqui, ó. E a mãe é brava, porque eles pegam a criança, soltam lá na pista e foda-se. As crianças tão brincando. Realmente, só que ali na placa tá dizendo que não pode. Criança! Sem pai e mãe, tá ligado? Não pode. Esse tem placa, velho. A criança pode, mas tem que tá com o pai e a mãe ali acompanhando e tal, né? Pra, enfim, ser o responsável por qualquer coisa, de um skate bater na cabeça da criança. Faz aqui, ó, reclamando. Deixa os filhos à toa, no meio da pista. Aí fica ali reclamando, acusando de que vai... Vai agredir ali, ó. Caralhão, briga feia mesmo, velho. Não, isso foi que nem a mulher comentou aqui. Se fosse skatista andando num parquinho infantil. Então, é público, do mesmo jeito. E aí? Olha aí a quantidade de crianças que os pais deixam aí à toa, aí, ó. Crianças se batendo, tá ligado? Tem bastante criança, mas não dá pra... Ainda se acha na razão. A placa diz que não pode andar criança sem pai e mãe. Aí eles deixam andar, tá ligado? Aí, quando o cara vai dar o rolezinho dele de skate... Aí é que tá, velho. Tem a placa, tudo certinho, explicando e tal. A mãe deixa a criança lá. Eu, como skatista, eu ia andar, fazer o meu Ronaldo mesmo, gente. Se pegasse numa criança... Ai, meu Deus, foi sem querer, mas eu também não tenho culpa. Porque não era nem pra ela estar aqui. É, velho. Mas, né, sabe como é que são os pais de crianças, né, velho? Aí, ó, já treina skate e treina um box com o pai da criança. Olha lá, já tá discutindo com o velho. E assim, vocês devem achar que é exagero, né, rapaziada? Mas se liga nesse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aqui, vocês vão ver que não é exagero. Os caras sempre não conseguem mais andar de skate, velho. Olha o tanto de criança, velho. Mano. Olha isso, cara. Olha aí, olha aí o perigo, olha aí o perigo. Tipo, não tem como os caras andar de skate, velho. Mano. Olha isso, velho. Que isso, cara? Não dá nem pro cara aproveitar o rolê, rapaziada. Os caras jogando bola, velho. Os caras jogando bola, velho. Um parquinho de skate, velho. Olha aí, futebolzinho rolando, é tudo, velho. Olha só. Caralho, foda-se, velho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Que doideira, velho. Caralho, depois que o Chorão morreu, ficou essa desorganização toda aí na pista. Sim, sim. Sem o pai de skate, não tinha como, né, resolver essas coisas. Não tinha como, é foda. E tem até um videozinho aqui falando, aqui, ó. Pista de skate não é playground, tá? Mostrando aqui de um momento que aconteceu algo meio grave. Uma senhora reclamou que eu estava na pistinha, andando na pista, atrapalhando as crianças. Aqui não é playground, senhora. Aqui não é playground, aqui é fita de skate. Aqui é prefeitista, não é pra criança. E como eu sou prefeito, amigão? Não, não é prefeito. É semana da criança, mano. Mano, ó. Dá uma skate pra cada uma. Dá uma skate pra cada criança que pode pintar. Nossa senhora. Aí é foda, velho. Aí é foda. É pra brincar, tipo, não é pra literalmente andar. É irresponsabilidade dos professores e da escola fazer isso. Porque, mano, a pista é um lugar perigoso pra crianças. Meninas ainda, desse jeito que vocês estão vendo aí na imagem, é perigoso, mano. Então, assim, professores e pais não deixam as crianças ficarem brincando. Pista de skate não é playground, pelo amor de Deus. É, meu amigo. E esse é o ponto, né? Eu acho que eu até não falei. O problema não é ter a criança lá. É ter a criança sentando de skate com o pai ali do lado, com uma cotoveleira, um capacete. Já que é uma criança. E tem essa opinião aqui, ó. Eu não sei o nome desse cara aqui, mas ele fala... É sobre ele ser contra a criança em pista de skate. Eu sou contra a criança na pista de skate, mas assista até o final pra entender. Bom, família, recentemente eu recebi muitos vídeos de crianças na pista de skate. Como esse aqui dos meus brothers da de skate eu vou. E como eu disse no começo do vídeo, sim, eu sou contra a criança na pista de skate. Favizado essa música dele. Não for pra andar de skate. Ai, Marcelo, mas a pista de skate é pública. A guarda de futebol também, mas você não joga seu filho lá quando tá rolando um futebol de sete. Joga? Mas aí é diferente. Diferente por quê? Ah, porque quando você tá jogando futebol, você não consegue ficar olhando pras crianças. E você acha realmente que o skatista, no meio do Matrix, vai conseguir ficar olhando pros lados pra ver de onde tá vindo criança, meu mano? Então só lembra, se você colocou uma criança que não vai andar de skate no cabeça de skate, a responsabilidade é inteiramente sua. Se um skate espirrar, a culpa não é do skatista, é sua. Agora pode ter certeza. Se a criança for andar de skate, vai ter skatista que até vai chegar junto pra querer ajudar ela. Agora sim, se não tiver skatista na pista, beleza, deixa as crianças brincar. Agora se chegou um skatista, tira da pista e leva pra um parquinho. Aquilo ali não é um parquinho. E se você quer um parquinho, pede pro seu vereador, pede pro seu prefeito. Não é responsabilidade nossa, meu brother. Agora, primeiro de tudo, eu quero saber sua opinião. Manda aqui nos comentários que eu leio todos. E segundo, o nosso canal... Eu não sou skatista, mas parece que faz sentido o que ele tá falando. Então se você quer ajudar, quer fortalecer, manda seu pix aqui no eu sou skt. O hospital também é público e mesmo assim não ando de skate lá. Aí, ó. Ando de BMX na pista de skate, mano. Não tenho condições de comprar o skate. Ah, eu acho que BMX pode, pô. Eu odeio que eles ficam escorregando na rampa, mas agora pra andar acho muito fofo. É, ficar escorregando na rampa não é feito pra isso, né, cara? O que você acha dos skatistas mais velhos que ficam marcando território na pista toda e não deixam os iniciantes andarem? Os otários. Isso aí, tem várias tretas de skatista aí, rapaziada. Se vocês conhecem alguma tretas de skatista, comenta aqui embaixo pra gente nos comentários que a gente vai achar bem pertinente a gente fazer um vídeo que sofre, né, cara? Tu ia curtir? É interessante, é interessante. É, velho. Porque skatista é uma cultura bem grande, né? Bem forte. Desde que eu sou adolescente aí... Desde que eu sou adolescente, não. Desde que eu acho que... Nos anos 90 já, os anos 80, os caras já são grandes aí nesse negócio de skate aí. Grande abraço, você pro Tony Hawk. A única coisa que eu sei de skate mesmo é que skatista de verdade sempre tem que ter a rodinha comida. É verdade. Você aí, skatista, tem a rodinha comida? Como é que tá? Isso é MyConquista News. Isso é MyCon. Isso é MyConquista News. MyConquista News. Boa! Isso é MyConquista News. Eu vim no MyCon. Isso é MyConquista News. Essa notícia change. TikTok é cancelada por tretar com qualquer outro. Famosinho fala o medo e vai no story. Me deu louco. Três vídeos por dia, eu não café depois do almoço. E depois tem um react. Que sabe, algum de noite. Eu vim no MyConquista News. Uma notícia nova. Que envolve um famoso, mas eu não conheço. Eu não ligo pra notícia, mas clico no vídeo. Eu não ligo pra essa porra, mas assista inteiro. Eu vim no MyConquista News. Eu vim no MyConquista News. Eu vim no MyConquista News. MyConquista News. Isso é MyConquista News. Isso é MyConquista News. Isso é MyConquista News. Isso é MyConquista News. Essa notícia change. Quem comentou, quem posta, quem curte? Quem separou, quem tá certo ou quem não deu? Quem foi cancelado, quem se expus, quem traiu? São coisas que se vê no MyConquista News.